Olha essa aqui, esse aqui é o rio Rodani Gente, jogaram muitas estátuas antigas aí dentro do Romano Coisas de ouro, tem tesouros de ouro aí Enterrado aí dentro, jogado nesse rio Se vocês olharem lá em cima, ainda tem muitas Construções da época, né? Do Império Romano Olha pra vocês verem isso aqui, ó Isso aqui é um exemplo História Olha, corruído pelo vento Corruído pelas marcas do tempo É inacreditável o que tem de história aqui Olha o quadro aqui Pintado, muito, muito, muito Esse é o rio Rodani Ele vem pela Suíça, corta a França Passa lá dentro do lago Do Lago Le Mans Olha só Que espetáculo de ruína, viu? Aqui onde é que o pessoal passa, tem tipo um calçadão ali Pessoal passa lá, tem gente pescando lá Deve dar peixe aí, hein? Muito, mano Olha só Excepcional Excepcional Muitas ruína, a cidade inteira é ruim Aqui, a gente vai pra outra cidade Daí eu vou deixar aqui agora um pouco Botar o telefone Olha que pé de hibisco bonito, né? Super Magnifique Que legal, cara Muito turista aqui na cidade Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Dê um joinha Compartilhe E tamo junto aí, passeando O lugar é maravilhoso, viu? Muito quente Olha o tamanho do rio, hein? Olha os navios Tem um trem ali, rapaz O negócio tá desvirando ali, ó Rapaz Agora que eu tô vendo Virou um barco ali, hein? Os caras tão tentando desvirar ele Um acidente Caramba Afundou O barco Só ver Agora pra eles Olha só, gente Virou o barco Bora, então Vambora